Fala galera do canal Retro Games Evolution, e agora a gente vem com mais um pack aí, que é o pack Arcade, o pack dos jogos Arcades aí pra Coin Ops, Next 2. Eu acabei de fazer uma live aí dos jogos, da demonstração dos jogos, e agora eu vou postar o pack pra vocês lá no Discord, beleza? E lembrando aí, antes de tudo, se inscreve no canal galera, pra dar uma força aí, e dar umas curtidas nos vídeos aí, e dar uma compartilhada pra poder ajudar aí pra ter mais gente aí, pra gente poder fazer mais packs aí no futuro, beleza? E quem quiser baixar os packs aí, só ir lá no canal Discord, que temos lá todos os downloads disponíveis que estão aqui em vídeo do nosso canal, beleza? E também, quem quiser dar uma participada aí na nossa página do Face, aqui é onde a gente posta as notícias, beleza? E hoje, ainda hoje, Axel Eye aí do Super Nintendo completando 28 anos aí galera, ó, que da hora hein? Axel Eye do Super Nintendo, quero ver se eu zerar esse jogo aqui ó, eita jogo difícil. Voltando, vamos ao pack, então, galera, vocês vão precisar aí de WinRAR, tá? O arquivo que eu vou mandar é lá no, a plataforma que vocês vão baixar aí é direto do Google, link direto, o pack tem 30, vamos ver aqui, 33 GB, tá bom? Vocês vão baixar aí, e vai vir o WinRAR. Bom, vocês vão dar dois cliques, o esquema de baixar é sempre o mesmo, não baixe ele antes de baixar a base do Next 2, tá? Pra funcionar tudo aqui, ó, primeiro de tudo, vocês tem que vir aqui ó, nesse vídeo aqui ó, lançamento da nova Multijogos CoinOps, que aqui é a base, tá? Tem que ter a base pra poder funcionar os packs, não adianta vir pular, pular essa etapa aqui, e vir pra essas duas etapas aqui, porque não vai funcionar, os emuladores estão tudo aqui, aqui são os packs de jogos, beleza? Voltando, então deu dois cliques, vai vir assim ó, entendeu? Dá dois cliques de novo, copia aqui, extrair para, vai lá pra onde tá a sua CoinOps, ó. Cadê a minha aqui? Aqui, Next 2, cadê? Next 2, o meu tá aqui dentro, a raiz da minha CoinOps. Então, eu clico ok, e aí como é 32 GB, vai demorar um pouco, aí é só esperar, beleza? E vamos ao teste, como a gente sempre faz, opa, acabei fechando, não era pra fechar. Vamos ao teste aqui, cadê? Next 2, beleza, vamos iniciar aqui. Bom, galera, aqui tá o esquema tracinho, vou deixar como all, é os arcades, beleza? Vou passar aqui alguns jogos que vocês já conhecem, muito jogo bom, vamos aos jogos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.